Uma chuva de meteoros à meia-noite. E eu vou tentar ficar acordada. Mas, na verdade... Que loucura. As lâmpadas explodiram. Ah, isso é sinistro, né? Foi a primeira vez que eu fiquei realmente assustado. Isso aqui é uma funerária, o lugar onde os cadáveres ficam. Quando a gente se mudou pra funerária, parecia ser incrivelmente em paz. Mas, nas últimas semanas, comecei a notar umas coisas extremas. O que é isso? Você ouviu? Eu tenho visto umas sombras, os cachorros enlouquecendo, latindo pra alguma coisa. O que você está vendo? As sombras estão maiores em algumas partes da casa. Isso é muito estranho. Oi, como vai, Rebele? Como você está? Pode entrar. Eu estou bem. E você, como está? Bem, obrigada. Como parte do meu design pro Espequise, eu quero cortinas de veludo vermelho. Eu não sou costureira, então me indicaram a esta, que é uma costureira daqui de Dresden. Tá. Saulo de embalsamamento? É, o caixão que você está vendo no chão. Não se preocupe, vai ser um bar. Oh. Isso. Incrível. Você que teve essa ideia? É. É. As cortinas estão incríveis. O custo foi mais ou menos de mil dólares, o que eu acho que é bem razoável. É incrível ter uma ideia de como alguma coisa vai ficar e, de repente, tudo fica exatamente do jeito que você imaginou. Elas são perfeitas. Estou ansioso pra ver quando estiver pronto. Hum. A verdade é que todo mundo aqui está bem ansioso. Tem um tempo que fomos banidos do cômodo, então eu acho que estamos todos muito contentes por estarmos aqui na reta final. Hedy, isso é pesado. Acha que vai conseguir carregar? Eu estou mais preocupada com você. Ah, cara. Virei saco de pancadas hoje. Tá bom. Eu estou curioso pra ver o que está acontecendo no Espequise e no Laudo para Fumantes. Mas precisa se apressar. Tem que ser mais gentil. E aí talvez eu deixe você entrar de novo. O que você acha? Eu acho que... Tá perfeito. A mamãe nos fez fazer uns projetos bem estranhos. Estamos fazendo esse jarro de embalsamamento. O tipo de jarro onde você coloca os olhos nos filmes. Estamos fazendo jarros de diferentes cores, como se fossem ferramentas científicas. Eu consegui juntar uns 50 jarros médicos que serviam pra fluidos de embalsamamento, pra álcool, pra desinfetantes. E eles vão ficar em uma prateleira no lounge pra fumante. E eles vão ficar em uma prateleira no lounge pra lá. E eles vão ficar em uma prateleira no momento. E eles vão ficar em uma prateleira no hotel. A CIDADE NO BRASIL